Fiat Stilo. Vocês pediram, claro, que ele está nessa segunda parte do quadro. Lançado em setembro de 2002, o Fiat Stilo pareceu uma releitura do modelo Fiat Tipo. Seu design quadrado e com linha de cintura bem marcada, chamou muito a atenção do público na época. Dentre as várias versões que o modelo teve com apelo mais esportivo, temos a Schumacher, que era equipada com motor 1.8 16 válvulas de 122 cv, bancos de couro, teto solar Sky Window, ar digital e rodas exclusivas Aero 17. Foram feitas apenas 500 unidades e, sem dúvidas, era o sonho de todo jovem daquela época. Ainda tivemos a versão Sport em 2007, que acompanhava vários itens de série, além das cores bem chamativas já apresentadas no estilo Schumacher, porém, dessa vez, equipado com motor 1.8 8 válvulas flex. Por fim, mas não menos importante, ainda tivemos a versão Abarth, com motor 2.4 20 válvulas 5TEC de 167 cv de potência. Em 2008, o modelo recebeu um tapa no visual, ganhando agora as lanternas traseiras inspiradas no modelo Duas Portas, que não chegou a ser comercializado por aqui. E com ela, chegava outra opção com um visual bem atraente, que era o Black Motion. Não importa qual versão, o que mais chama a atenção nesse carro sempre vai ser o teto solar, composto de várias lâminas de vidro. E esse aqui aberto chegava à sensação mais próxima de um carro sem capota. E você, gostava da Fiat Estilo? Gosta ainda? Então deixa nos comentários pra gente saber. Vectra GTX. Nunca foi segredo para ninguém que o nosso Vectra era o Opel Astra H, vendido lá na Europa. Uma curiosidade que ele tinha um entre-eixos exatamente igual do Astra Nacional. Mesmo assim, o carro tinha um apelo bem jovem com linhas até então bem diferenciadas das vistas em outros hatches médios da época. Seu motor também era igual ao do Astra, com 128 cavalos, e depois com a atualização pulou para 140 cavalos. Suas rodas Aero 17 traziam ainda mais esportividade ao modelo, até por conta da cor diferenciada do modelo comum. Em 2009, o carro recebeu um tapinha no visual, assim como o sedã, o que o deixou ainda mais atraente. Se naquela época já era o sonho de muitos jovens, hoje adultos podem realizar com maior facilidade, já que esse modelo tem preços bem atraentes no mercado de usados. E você, já teve ou tem vontade de ter um Vectra GT ou GTX? Também quero saber aí nos comentários. Ford EcoSport Mas nem só de carros com visual esportivo viviam os jovens dos anos 2000. A X-Sport foi lançada em 2003 com o objetivo bem claro de entregar um visual de SUV maior em um carro menor e mais barato. Usando a plataforma do Fiesta Rokan, tinha muita semelhança internamente com o modelo, mas isso nunca atrapalhou seu sucesso com os jovens que gostavam de aventuras no fora de estrada. Claro que o modelo comum não era nenhum jipe militar preparado para qualquer terreno, mas o carro se saía bem em uso mais tranquilo que os jovens buscavam mesmo. Mesmo assim, a Ford lançou uma versão com ainda mais apelo para esse jovem aventureiro, que era a versão 4WD, que era uma atração integral sob demanda. No ano seguinte, a Ford ainda lançou a versão Freestyle, que tinha algumas soluções estéticas que dividiam opiniões. Não demorou muito para ela dar uma repensada nessa versão e deixar o carro menos chamativo, porém ainda diferenciado das versões comuns. O modelo ainda teve a reestilização em 2007 e depois em 2010, antes da chegada do novo modelo. Apesar do grande sucesso, claro que tem muita gente que tem raiva do modelo, pois ele descobriu uma fórmula de vender carros com base simples por preços maiores. Mesmo assim, é inegável que muita gente gosta dos SUVs compactos e hoje domina o mercado. Volkswagen Saveiro. Outro estilo de carroceria que fez muito sucesso com os jovens são as picapes. Desde a primeira geração, passando pela segunda conhecida como bolinha, passando pela terceira geração ainda, uma das mais bonitas, e chegando na quarta geração, que apesar de não ser a nossa preferida, é sem dúvidas a que fez muita gente querer esse carro para lazer e não para trabalho. Um dos motivos de muita gente gostar de picapes sem necessidade alguma de transportar carga é exatamente a caçamba. Nela é possível fazer projetos de som automotivo com grande facilidade, ainda sem perder a capacidade de levar outros objetos. Já os mais radicais acabam colocando som em toda a caçamba mesmo. Dentre as versões de maior destaque jovial, temos a Sportline, Crossover, Super Surf e a Surf. Essa última que é equipada com um volante bem polêmico, que todo dono de Volkswagen tonado coloca em seu carro. E você, qual a sua geração preferida dessa vez? Deixe aí nos comentários pra gente. Fiat Palio 1.8 R. Já fizemos um vídeo especial desse modelo aqui no canal, mas vale lembrar dele nesse quadro também. A Fiat para tentar buscar um público mais jovem lançou em 2005 o 1.8 R, uma versão com cores mais vibrantes e um reajuste quase completo do carro para tentar fazer dele um carro mais esportivo na tocada. Claro que não existe milagre e o conforto comum a todos os carros da Fiat ainda estava por lá, mas boa relação peso-potência era suficiente para animar quem buscava um carro zero, mais animado, não tinha tanto dinheiro e ainda mais em um mercado bem fraco de opções. Com faróis de máscara negra, faixas laterais alusivas à versão, lanterna traseira agora sem aquele amarelo forte na região da seta, e interior com detalhes em vermelho, inclusive o cinto, era um prato cheio para quem gostava de versões com visual mais exclusivo. Quando o Palio pulou para a quarta geração, a versão se manteve recebendo as devidas adaptações. Já na realmente nova geração do Palio, o 1.8R deu lugar para a Sport 1.6. E são esses os 5 carros que complementam a primeira parte do vídeo. Mas não paramos por aqui não, tem mais modelos que vocês lembram dessa época? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho